Do atentado ao secretário executivo da Ampla, o crime aconteceu ontem pela manhã aqui em Petrolina. Foi atingido por cinco tiros na porta de casa. No carro de José Carlos ficaram marcas dos tiros e manchas de sangue. José Carlos Alves fazia parte da equipe que estava responsável pela licitação e transferência das empresas de transporte de coletivo de ônibus aqui na cidade. Existe a possibilidade de ter uma ligação? Tanto a minha pessoa, quanto o José Carlos, quanto a Dilção, viemos sofrendo ameaças contra nós e contra as nossas famílias. O caos no transporte público da região metropolitana me lembra que Petrolina também já foi assim. Ônibus caindo aos pedaços, atrasados e a passagem cara. Mas quando fui prefeito, resolvi o problema com coragem e atitude. Tirei a antiga empresa de ônibus e botei uma nova no lugar. Isso contrariou gente muito poderosa que estava interessada em lucrar com o sofrimento das pessoas. E eles revidaram em brutalidade. Meu secretário foi atingido por quatro tiros e ficou entre a vida e a morte. Logo após, as ameaças foram dirigidas a mim. Mas não voltei atrás. Seguimos firmes na decisão e trocamos todos os ônibus. Colocando ar-condicionado em parte da frota, o wi-fi e ainda abaixamos o preço da passagem. Com o governador, vou mudar o contrato das empresas de ônibus e acabar com o anel B. Vamos cobrar a tarifa por demanda. Ou seja, paga pela distância que andar, limitando ao valor atual do anel A. Este é o meu compromisso com você. O caos no transporte público tem solução. Mas não é Danilo, que representa um governo que passou oito anos sem fazer nada, que vai resolver agora. Não é Raquel, que nunca resolveu o problema em Caruaru porque sua família é dona de empresa de ônibus. Nem é Anderson, que foi prefeito e deixou o transporte de Jaboatão enfiado no caos. Muito menos Marília, cujo candidato a vice e ao Senado foram responsáveis pelo transporte no governo Paulo Câmara. Sabe quem vai acabar mesmo com esse problema? Miguel! O único que já resolveu o problema do transporte público em Petrolina e tem pulso firme e coragem pra resolver em Pernambuco. E aí E aí Tchau, tchau.